Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo de atualizações no nosso smartphone da Poco, então já capricha no like, se inscreve, quem não é inscrito e quem puder, quem quiser, torna membro a partir de 99 e você vai concorrer ao sorteio desse super aqui, fone Bluetooth 5.3 da Lenovo, o GM2 Pro, tá bom? Vai ser para os 21 membros do canal, a gente está com 17, na hora que a gente completar 22, aliás, a gente vai fazer o sorteio, vou mandar grátis para você esse superfone, tá bom? Vamos aqui então para a nossa lista de atualizações de hoje, tá galera? Vamos aqui para a gente ver quais atualizações que temos para hoje, enquanto a gente vai procurando aí, vai lá e dá aquela cutucadinha no like para ajudar e fortalecer o nosso canal, tá bom? Estamos aqui então com a nossa lista, né? Vou dar um zoomzinho aqui para ficar melhor, vamos aqui no nosso Downloads, aplicativos novos e temos aqui primeiramente o calendário, tá? O calendário, ele é em inglês, né? Só que ele tem suporte a várias coisas que o outro calendário não tem, eu particularmente não uso esse calendário, tanto que ele está instalando, eu sempre desinstalo ele, Mas algumas pessoas gostam, né? Desse calendário e sempre tem atualizações dele liberando, ele está totalmente em inglês, mas ele está bem mais completinho que o outro, você pode colocar coisas extras que o outro não tem O próximo sim, na versão global, opa, estou clicando errado aqui, mãozinha, hoje está nervosa, hein? É tela sempre ativa, o Always On Display, dessa vez na versão 2.11, né? Com 38.1 megabyte, ele está aqui também, super atualizado para vocês, só funciona em celulares com tela AMOLED, tá bom? O próximo aqui é a galeria, tá? A galeria, como vocês podem ver, está em inglês, tá? Então não é na versão global, se você gosta da sua galeria em português, não atualiza, não faz instalação dessa galeria, tá bom? Versão 3.5.7.5, 99 megabyte. Galeria está aqui, ó, funcionando perfeitamente, tá? Tudo certinho, o próximo aqui, pessoal, é o MSA, tá? O que é o MSA? Só para deixar bem claro para vocês, pessoal, esse é um arquivo, ele tem assim como fazer as propagandas que aparecem no seu celular da Xiaomi, sabe? Aqueles propagandas que tem, esse carinha aqui que é o responsável, então é melhor algumas vezes você desativar ele, né? Por completo, para você evitar aquelas propagandas. Eu deixei ele aqui para atualizar, porque caso alguém queira, né? Use esse aplicativo de mostrar propaganda, eu não acredito que pouquíssimas pessoas devem gostar, mas ele está aqui também nessa atualização. O próximo aqui, que é também super importante, é a nossa captura de tela, que está na versão 1.4.78, 9.4 megabyte. Funcionando também todos aqueles recursos que a gente já sabe, né? Principalmente a moldura, que foi adicionada aí por último, né? Na última atualização, mais importante. E a última aqui também, que está em inglês, é o Camera Tools, que é as configurações da câmera. Então, você entra nas configurações da sua câmera, vê se mudou alguma coisa, está na versão 23.08.31.0. 22.8 megabytes são os aplicativos de atualizações que a gente tem hoje aqui no nosso dispositivo, tá bom? Todos os arquivos vão estar lá no canalzinho do Telegram, é só você entrar e fazer o download de forma gratuita. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Fica com Deus e valeu! Fica com Deus.